Oi pessoas, hoje é domingo, a meta é ir para Capitólio, eu e o fiel escudeiro aqui, Paulo, nós já passamos por algumas cidades, quais são as cidades, Paulo? Primeiramente Sacramento, depois São José Batista da Canastra e depois São Roque de Minas. E finalmente Piuí, que é onde nós estamos. É, Piuí, e depois agora vamos para Capitólio e amanhã em São Paulo. Valeu gente, vou mostrar fotinhos de lá. Aê!